Opa! Obrigado pela presença, grande prelegiador, ícone da vela do país. A felicidade da vela do país, grande prelegiador, ícone da vela do país. Aí eu pensei que eu vou naqueles menores. Olha o camelo! A gente vai achando que tem ação, a gente vai achando que tem ação. A gente vai colocar as coisas nos seus divinos que tem que nos melores. Eu não entendo muito dessas coisas, mas a gente vai dar palpite. Agora na hora que ele quer fazer mesa de música, eu estou dizendo, jiba, não faça. Porque já tem muita música pra pra mim pra você Aqui é o oi que oriou isso a gente tá aqui É eu, você, você e eu, não sei o que Aí tem vários homens que o corpo manda O cara só faz música pro coração Mais uma porra de uma música pro filho, pô O cara não deixa ser médico, pô Não aguenta mais dia, pô Porque nós dois e a noite E nós dois dias também, pô Eu não vou cantar Mas lembrando do palatório do meu doze livro Eu quero dizer que a gente pode realmente procurar umas músicas que falem de figas O que eu digo é que é uma das coisas mais importantes do nosso diazinha Principalmente aqui neste local Mas vamos procurar melhorar esse padrão Tá vendo dois cabentos aí atrás Que são nota 10 Mas vamos melhorar o padrão segundo pede o nosso amigo Mô Música agora, música que falha de fígado Chega de coração, eu te amo, escambau Foda-se 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 Foda-se